Menina 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 Não corte o cabelo Seu cabelo é lindo demais Menina Este seu jeitinho Conquista qualquer rapaz O dia em que eu não te vejo É demais a minha dor Você é um botão de rosas E eu sou seu beija-flor Menina Não corte o cabelo Seu cabelo É lindo demais Menina Este seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Lá no mar navega o barco No barco navega o vento Menina Nos seus cabelos Navega o meu pensamento Menina Não corte o cabelo Seu cabelo é lindo demais Menina Este seu jeitinho Conquista qualquer rapaz É ao vivo Se eu pudesse voar Por esse mundo sem fim Se eu pudesse voar Eu buscava o meu amor Eu buscava o meu amor Pra viver perto de mim Menina Não corte o cabelo Seu cabelo É lindo demais Menina Este seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Conquista qualquer rapaz Ganja Este seu jeitinho Seu jeitinho Seu jeitinho Seu jeitinho Obrigado.